O Rede TV News começa com uma daquelas tragédias de cortar o coração, um crime horroroso. A polícia investiga a morte de uma família baleada dentro do carro em Niterói, no Rio de Janeiro. O filho do casal, um bebê de apenas sete meses, foi levado ao hospital com vida, mas infelizmente não resistiu. No chão ainda é possível encontrar vidros estilhaçados e marcas de sangue. O carro foi atingido na lataria e no parabrisa. Felipe Rodrigues e Raíssa dos Santos Rodrigues morreram na hora. Testemunhas disseram que a mãe ainda tentou proteger o filho, Miguel Felipe, de apenas sete meses. Mas ele foi baleado na perna e na cabeça. O bebê passou por uma cirurgia, mas não resistiu. Ele morreu na madrugada de hoje. Tanto a Raíssa como o bebezinho, passamos outro domingo, domingo de almoço de família, normal. E pegou de surpresa a gente, não sabe nem o que fazer. De acordo com testemunhas, o veículo estava neste ponto, quando dois homens chegaram em uma moto e começaram a atirar. A polícia civil realizou uma perícia preliminar e investiga a dinâmica do crime, a autoria e a motivação para o ataque. Este outro carro, que estava estacionado no local do crime, também foi atingido. O muro desta casa ficou com marcas dos disparos. Eu escutei o tiro, o tiro até era nada. Foi mais de 20 tiros. Muita coisa. Segundo as investigações, o carro em que a família estava, registrado no Detran de São Paulo, tinha sido alugado por Felipe para trabalhar como motorista de aplicativo. A polícia investiga se ele estava indo cobrar 5 mil reais por um serviço ou se ia buscar um empréstimo. Eu não sei se ele ia buscar o dinheiro de um término no serviço ou se ele ia buscar um dinheiro emprestado até então para dar a entrada nessa casa. Só que a gente não sabe. Ontem a gente passou um domingo em família. E nessa família eu tenho tudo o que eu preciso, entendeu? Só que agora é tirar um pedacinho de mim.